Música Que bom estarmos juntos, chegamos no 40º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Graças a Deus, que alegria, não é? Cumprimos com a nossa meta, conseguimos rezar todos os dias, fomos perseverantes E com certeza, Deus que é generoso e dá muito mais do que aquilo que nós ousamos pedir Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, nós alcançaremos as graças E hoje nós estamos aqui dentro de um castelo O castelo que nos recorda através das suas muralhas, proteção E assim que quer ser para nós São Miguel Arcanjo Proteção, defendermos contra os ataques dos inimigos Que sejamos como eu estou aqui, você também, cercados por uma multidão de anjos Que querem realmente nos guardar, querem guardar a nossa vida, a nossa vocação, a nossa família Então, com muita confiança, rezemos esse último dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas, amém Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Juntos, Ladainha a São Miguel Arcanjo Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as nossas almas depois da morte, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas, amém Oremos Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, amém Chegou agora o momento de renovarmos a nossa consagração a São Miguel Arcanjo Foram 40 dias nos consagrando a ele E com certeza ele não se esquecerá Principalmente nos momentos de mais perigos Nos momentos de maiores necessidades São Miguel Arcanjo sabe que nós somos consagrados Por isso, consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho a mim próprio, a minha família E tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para receber a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos o supremo juízo Amém No início eu mencionei Que nós estamos exatamente no ponto mais alto de uma cidade Onde ficavam o castelo, as muralhas Nós chegamos ao cume Ao final dessa nossa quaresma E tenhamos a fé Tenhamos a certeza Que todas as nossas orações Foram recolhidas por São Miguel Arcanjo E ele apresentará a Jesus Cristo, nosso Senhor Por isso, gratidão a você que fez esta quaresma Acompanhou, rezou comigo Rezou com a TV Canção Nova Com a Rádio Canção Nova Com a internet Gratidão também a todos aqueles que se empenharam Para que esta quaresma pudesse chegar até você No próximo ano, aguardamos Para que você possa fazer conosco novamente Para que juntos cresçamos na nossa fé Sobre você e a sua família A graça que você pediu nesta quaresma A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Viva São Miguel Arcanjo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto